Vamos aos números de Cabo Verde nesta primeira fase em que a seleção fica em terceiro lugar do Grupo C, atrás do Brasil e da Suécia. A seleção nacional ainda assim avança para a ronda principal. Olhamos para os números do combinado cabo-verdeano na fase preliminar. A fase preliminar do Campeonato do Mundo mostrou um Cabo Verde bastante concretizador, apesar de ter conseguido apenas uma vitória. Nos três jogos, a seleção nacional marcou 88 golos, o que dá uma média de quase 30 por partida, mas também sofreu praticamente a mesma quantidade, 89. Cabo Verde nesta fase até marcou mais que o segundo classificado Brasil, que ficou pelos 83 golos, mas também sofreu menos 11 que a equipa cabocordiana. Olhando para os jogadores mais concretizadores, destaque para o pivô Paulo Moreno, o atleta que joga no Benfica de Portugal já conta com 16 golos neste Mundial. Walter Furtado e Bruno Landim têm ambos 13. Nas três partidas realizadas até agora, a seleção nacional já teve por duas vezes o homem do jogo. Bruno Landim foi o eleito no embate com o Uruguai. Esta segunda-feira, no duelo com o Brasil, a escolha recaiu sobre Walter Furtado. Somando os três jogos de Cabo Verde neste Campeonato do Mundo, mais aquele que fez no Mundial de 2021, Cabo Verde soma uma vitória e três derrotas. Nas partidas em que perdeu, a seleção nacional marcou 27 golos em duas e 28 na outra. Quando ganhou, chegou aos 33. Até agora, Cabo Verde defrontou nos Mundiais dois adversários da Europa e dois da América Latina. Quando jogou com equipas europeias, perdeu sempre pelo mesmo resultado, 34-27, com a Hungria e com a Suécia.